Bom dia, família bendita do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida de vocês, cubra sua vida com o sangue maravilhoso, poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cura, que nos liberta, que nos traz a paz e nos traz a vida abundante que Jesus conquistou pra nós na cruz. E que os anjos de Deus estejam na tua frente, na tua retaguarda, do teu lado direito e do teu lado esquerdo, pra te abençoar, te proteger, te guardar e te cobrir com todas as bênçãos espirituais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu tenho hoje pra falar com vocês é uma palavra muito abençoada pra honra e glória do Senhor. É a palavra do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aqui no Novo Testamento, em 1 João, 1 João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Sim, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e ele é a própria palavra de Deus. Ele era verbo, ele era só a palavra. E ele se fez carne e ele habitou entre nós. Por isso que diz que essa palavra é viva e eficaz. Conforme você usa essa palavra, usar mesmo, guerrear as guerras espirituais, os seus pedidos, as suas bênçãos, elas vêm através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que era verbo, se fez carne e habitou entre nós. E ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, aqui em 1 João, diz que ele era verbo e ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus, ele já era Deus antes dele vir. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos os homens virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todos os homens. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então Jesus Cristo, ele veio, ele veio e ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, ele é Deus forte, maravilhoso, alfa e ômega, luz do mundo, estrela da manhã, sol da justiça, cordeiro de Deus, filho de Deus, o eu sou, rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, que antes era verbo, se fez carne, e habitou entre nós. Então para nós conseguirmos glorificar o nome do Senhor Jesus aqui na terra, receber as bênçãos de Deus, a gente tem que usar essa palavra a nosso favor, a gente tem que declarar essa palavra com a nossa boca, e ela não volta vazia. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou favorecido por Deus, o favor de Deus está na minha vida, as bênçãos de Deus me alcançarão, as bênçãos do Senhor é para aqueles que o amam, o favor de Deus está na nossa vida, nós teremos sucesso e prosperaremos em tudo o que nós fizermos para a honra e glória do Senhor. Então essa palavra é a palavra viva que tem que estar na nossa boca, para a honra e glória do Senhor, e para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora então eu quero falar para vocês, eu vou orar o Salmo 91, e depois nós vamos estar orando os nossos pedidos para a honra e glória do Senhor. Então eu vou orar o Salmo 91 para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra no impotente, diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escuro, não te assustará com o temor noturno, nem com a seta que voe de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. O que a mim se apegou com o amor, eu livrarei. Oluei-o a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei. Sarso-o aluei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pra honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor mostra, sim, a salvação dele. O Senhor nos abençoa, nos protege, dirige as nossas vidas. Esse é o Salmo 91, de proteção e de guarda. Que a gente se esconde no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente nós descansamos. Pra honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Porque nós estamos orando. Se vocês ainda não fizeram, faça os seus sete pedidos. Porque nós estamos orando pra honra e glória do Senhor Jesus. Mateus 18, 19, que diz que tudo que você pedir aqui na terra, vai ser que duas pessoas concordarem aqui na terra, pedirem e concordarem aqui na terra, será concordado pelo nosso Pai que está no céu. E eu concordo com todos os seus pedidos que vocês fizeram de acordo com a palavra e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pra honra e glória do Senhor. E Ele vai nos atender, em nome de Jesus. Peguem os seus pedidos, em nome de Jesus. E nós vamos estar abençoando, nós vamos estar colocando diante de Deus, pra honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, unja esses pedidos, cobre com o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam manifestos nas nossas vidas, pra honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo o demônio, toda a arma forjada não prosperará contra nós. Está repreendido todo o demônio, amarrado e expulso, pra honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, não tem poder na nossa vida, não tem poder na nossa família, na nossa casa. Em nome de Jesus. Está repreendido e expulso. E eu clamo pelos anjos de Deus. Anjos de Deus, venha e faça com que esses pedidos aconteçam, pra honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, cause com que esses pedidos sejam manifestos nas nossas vidas, pra honra e glória do Senhor. E desde já, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel pra cumprir. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Deus abençoa-nos grandemente, alargue as nossas fronteiras, que a sua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus, pra nos proteger e nos guiar. E que nenhum mal não nos aflige. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Coloca o joinha, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida. Subscreva no canal e comente, pra honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém.